Tem uns colecionadores de CSGO que gostam de brincar na hora de craftar umas novas skins, como é o caso, por exemplo, dessa AK Gold Airabesky. Olha aqui o float que esses caras criaram, mano. 0.006666666666666666 é a AK possuída, meu irmão. Só que assim, teve outro cara que levou isso aqui um pouco além, mano. Acho que esse cara foi um pouco demais da conta. Porque ele conseguiu craftar uma AK Rabesky dourada com o float 0.00666666666666, mano. Não sendo ainda o suficiente, tem quatro adesivos aqui nessa AK que eu vou mostrar pra vocês Mas antes eu só quero dar uma olhada no inventário desse cara Pra ver se ele já não fez mais porcaria Ó, vai, eu vou mostrar logo a AK Não vou comentar, não precisa de comentários Só que, mano, esse cara criou a skin proibida do CSGO, tá ligado? A skin mais proibida Ela é tipo a versão 2.0 da Big Golden Dick do Fer, tá ligado? Essa aqui é outra skin proibida do CSGO Mas nessa AK dourada o cara conseguiu fazer perfeitamente, mano O cara usou as letrinhas É a skin mais proibida da história, mano Tentem criar uma skin mais proibida que essa Eu desafio vocês